Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos, abaixa a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet, na Metista, na Perula e no Steven Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos, abaixa a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet, na Metista, na Perula e no Steven Steven Se você é mau e vai atacar Pode contar que nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mal não se eterniza Depois de vencer nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos, abaixa a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet, na Metista, na Perula e no Steven Ah, se você pudesse, se quer imaginar Viemos de além do Sol Até aqui chegar Nesse planeta azul Tão belo e valioso Vamos te proteger E proteger sua terra E proteger sua terra E proteger todos Vou lutar Pois aqui eu sou livre pra conviver e ser como eu sou Em nome de Rose Quartz vou lutar Por tudo em que ela acreditava Luto pelo lugar de onde eu sou A terra é o que eu conheço e dou valor Vou lutar, pois um dia eu serei O que todos querem que eu seja quando crescer As chances são poucas, não será fácil Mas unidas iremos estar Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos, abaixa a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet, na Metista, na Perula e no Steven E chegou o futuro Eis aqui o futuro a brilhar É bom demais Tão longe vir Este vem o universo futuro É aqui Este vem o universo futuro Tão longe vir Tão longe vir